Tá ruim já? Não, é. Tá sim, tá sim. Começando a live novamente com o Sileno, que caiu mais uma vez, ele não tava escutando. Ele entrou, vamos começar a live. Acenar aqui, cadê ele? Carlos Muniz, nosso feriador, que é secretário, também entrou. Sileno Guedes, muita gente conhecida ao vivo. Mas essa live, a gente termina com essa live. Se Deus quer Sileno. Voltou com Sileno. Tita, tá ouvindo Sileno? Tô lhe ouvindo. Graças a Deus que a gente termina essa live, Sileno. Em nome de Jesus, como diz Gil do Vigor, do Big Brother. A gente termina essa live. A gente vai ter que terminar essa live. Você não tá falando não, vai ter que ter outra. Tem que ter outra, que essa não tá valendo. Mas eu queria falar, essa situação da Rua do Imperador. Porque é uma situação que realmente incomoda muita gente. A gente falou agora com relação à situação. Porque a Prefeitura do Recife é muito ligada a vocês, ao PSB. A gente sabe que é uma situação complicada. Ali tá a Capela Dourada, que é um patrimônio histórico nosso, muito caro. E que as pessoas viajam o mundo todo pra ver uma coisa similar àquela. A gente tem uma Capela Dourada ali. A gente tem o Tribunal de Justiça de Pernambuco. A gente tem a Secretaria da Fazenda. A gente tem o Gabinete Português de Leitura, que já recebeu até o presidente de Portugal. A gente tem o Tribunal de Justiça, já falei, não foi? A OAB. A gente tem a Igreja de São Francisco, da Ortecia de São Francisco. A gente tem a Igreja de Santo Antônio. Enfim, tem o Arquivo Público, uma série de prédios históricos. Mais lá frente tem o outro fórum, mais adiante. Enfim, é uma série de patrimônios históricos ali. A gente não pode deixar que aquela rua se transforme no que está se transformando. É uma pena. A gente está visível aquilo ali. A Prefeitura do Recife, o Governo do Estado, precisa ver aquilo ali. Há 50 metros do Palácio Campo das Princesas, da Praça da República, que é uma das praças mais lindas que o Recife tem. Imagina descer um ônibus de turismo ali. Começou a travar de novo. Secretário, fale com a gente sobre essa praça, sobre essa praça, desculpa, sobre essa rua do Imperador. De novo, voltou a falhar o som dele. Eu acho que é o Rua do Imperador. Oi? Clóvis está dizendo que está falhando novamente, seu companheiro secretário. Oi, eu estou lhe ouvindo. Vamos lá, vai sair. Vamos lá. A Rua do Imperador, sem dúvida, é uma das ruas mais bonitas do Recife. Tem todos esses equipamentos belíssimos e importantes que você citou. Agora, na verdade, a Prefeitura do Recife, ainda com o Prefeito Geraldo Júlio, fez um esforço enorme para minimizar a questão da população de rua. O Prefeito Geraldo Júlio criou três restaurantes para atender a população. O Prefeito Geraldo Júlio criou o abrigo de acolhimento noturno... Para a população de rua. Voltou a travar de novo. Foi feito... Olha, o Sário Clóvis, que está aí... Bota no 4G, secretário. O secretário Clóvis... Tira do modo avião e bota no 4G. Voltou a não estar com som. Está sem som de novo. Bota no 4G. Ele para de me ouvir, mas eu estou ouvindo ele. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu acho que é o... Bote no 4G, secretário. Calma, Roberta. Tem um time. Vamos ver se ele escuta. Será que se botaram 4G... Está travando, presidente. Está travando. Nosso secretário. Será que se botar no 4G, ele melhora? Acho que sim. Eu deixo ele falar. Vamos ver se ele fala. Estou ouvindo o Roberto. O pessoal disse para me ouvindo. Estou ouvindo ele. Fala de novo, Sileno. Fala aí, secretário. Para a gente ver se fala. Você sim, Roberta. Mas se lê não, não. Estou lhe ouvindo, mas não ouço ele. Presidente. Sai de novo. Não, ele vai aparecer. Você está no meu. Ele vai aparecer. Vamos ver se ele aparece de novo. É que a gente fica um pouquinho com a expectativa, realmente. Desculpa, pessoal. Eu fico nervosa porque a gente quer dar o melhor de tudo, da live. Que saia tudo bem. Ele caiu. Realmente foi. Ele caiu. Ele entrou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver agora se... Ele agora entra... O seu está perfeito. É a internet do secretário. Aguardando o Sileno Guedes. Vamos ver se ele entra com o 5G. Oi? Botou no 5G? Botou no 4G? Pronto. Acho que agora no 4G vai ficar boa. Eu acho que agora vai. A live estava show. Está mesmo. Eu peço desculpa. Ele está doido para conversar mais. É porque... Eu até falei com o Ju Arena, que é a sua assessora. Você diz. Ju, tem que verificar se a internet está... É o lugar. É bom. Porque é muito importante essa coisa. Que a gente, às vezes, faz para outro. Por exemplo, porque o Instagram realmente tem que ser uma... Mas agora vai. Sim. Vamos lá falar da Rua do Imperador. Vamos lá. Então, veja só. O professor Geraldo Júlio e o João Campos deu continuidade a esses equipamentos importantes para o acolhimento. Nós criamos... Lá na Ibiribeira, nós criamos uma parceria com o Banco Itaú. O CSU foi completamente reformado para atender também a população de rua com toda a infraestrutura de banheiros, tanto masculino quanto feminino, cozinha, dormitórios. Toda a infraestrutura foi completamente reformada para receber a população de rua com Covid, ou seja, para garantir o isolamento dessas pessoas. Então, ou seja, o esforço é muito grande. O esforço do poder público tem sido muito grande. Agora, é uma realidade, como eu falei aqui, que a gente está vivenciando. Esse não é um momento de simplesmente ter qualquer tipo de medida que possa simplesmente tirar as pessoas. Essa não é a solução. A solução é você criar alternativas. Alternativa de emprego, alternativa de renda, alternativa de moradia. O Brasil está sem nenhum programa de moradia. Não existe mais programa de moradia popular no Brasil, Roberto, desde 2019. Então, ou seja, isso tudo tem reflexos. Você não tem renda, você não tem moradia, você não tem emprego. Então, ou seja, você tem um problema de uma pandemia. Ou seja, até como você falou aqui inicialmente, o trabalho informal, o trabalho que a pessoa poderia fazer ali o seu bico, a sua viração, como se chama, a gente tem tudo isso muito restrito nos dias de hoje. Então, ou seja, a rua é muito bonita, sim, senhora. A rua merece todo o respeito do poder público. Mas a rua também está vivenciando como o mundo inteiro um momento de muita dificuldade. E o Brasil, como eu disse no começo da nossa conversa aqui, o Brasil teve esse forço ainda mais aprofundado nesse período que a gente está tendo, o forço da desigualdade. A base da pirâmide social aumentou muito. Mas vamos tentar aqui se resolver esse problema de uma forma em conjunto, a todo mundo, porque eu acho que eles ficarem ali. Não é legal até para eles, até para o momento de pandemia, não é legal eles estarem vivendo daquela vida, porque é falta de higiene, é falta de todo um cuidado com o ser humano. Eu acho que não é bom as pessoas estarem vivendo, porque o momento de pandemia pede higiene, pede que eles tomem banho, pede que eles se alimentem bem, que usem a máscara e nada disso está sendo feito ali. Mas agora vamos mudar a parte de desenvolvimento social. Saiu Sileno Guedes, secretário, e vai entrar Sileno Guedes, presidente do PSB, porque a live está andando e agora eu quero falar de política. Pode ser? Não, vamos falar de política. Presidente do PSB, Sileno Guedes. Certo? Eu quero saber o seguinte. As drogas também levam muita gente para a rua. Leva realmente. Vamos ampliar as discussões agora para outro momento. Sileno Guedes, hoje a bancada do PSB, tem quatro do PSB de Pernambuco, tem quatro deputados federais, é a maior bancada, isso aqui em Pernambuco, e tem 12 deputados estaduais, sendo a bancada equiparada do PP, que é partido progressista, não é o PP, é o PP, certo? Qual é a meta do PSB para 2022? Dobrar esse número, fazer um número maior, manter essa bancada? O que é que Sileno Guedes está trabalhando desde já? Porque não adianta dizer que político não trabalha para a próxima eleição. Que político trabalha assim, que esse é o trabalho do político. A gente trabalha para uma meta, né? Estão dizendo isso aqui, cinco federais! Eu ia lhe dizer aqui. Vamos lá. Olha aí, vamos lá. Qual é a meta do PT, ou do PSB, para as eleições de 2022? Veja só, Roberta. Eu costumo dizer que o que não tem eleição é onde os partidos se organizam. A gente do PSB é o partido que tem uma base muito ativa, que tem os segmentos sociais que funcionam, que tem aquele movimento que vem da base para a direção do partido. Ontem, eu passei a tarde, reunido com os segmentos. ...organizando o partido para os municípios. O PSB está presente hoje em praticamente todos os municípios de Pernambuco. Nós elegemos a maior bancada de vereadores. 74 vereadores. Elegemos o maior número de prefeitos também nas eleições do ano passado. Governamos Pernambuco, como você sabe. Governamos a capital, a capital Recife. Então, ou seja, a nossa responsabilidade é muito grande. É muito grande porque a gente tem muito o que fazer para tomar conta desse serviço todo que o povo nos deu, nos delegou. Mas também a gente tem que organizar o partido. Nós temos a maior bancada federal e a maior bancada estadual. Qual foi a orientação do nosso líder, do nosso governador Paulo Câmara? A nossa prioridade é garantir a reeleição da nossa bancada, a recondução da nossa bancada. Agora, o... São quatro... Cinco. Mais um. Aí, vamos lá. São, hoje, são... Hoje, são cinco deputados federais. Os cinco federais. Gonzaga, Felipe, Danilo, Milton e Tadeu. Tadeu. Então, são cinco federais. Eu precisava de quatro. São cinco. Então, vamos fazer mais um. Quer fazer seis ou quer manter cinco? Vamos ampliar. Fazer mais um. Queremos ampliar. Queremos ampliar. O objetivo é ampliar. Ampliar toda a bancada federal. Seis ou vinte e cinco, né? Quem sabe, né? Ou sete. Então, vamos lá. Esses nomes seriam... Esses seis ou sete seriam a mais. Paulo Câmara e Sileno Guedes? Não. O governador é um quadro do PSB nacional. O primeiro vice-presidente nacional do partido. Ele vai cumprir o seu mandato até o momento que ele achar que é conveniente. Agora, certamente, o partido não vai deixar ele ir para casa. O partido vai continuar dando a sua contribuição. O governador Paulo Câmara governou Pernambuco, talvez, num momento, como eu falei aqui no começo, em plena crise, depois na estagnação, depois na pandemia. Foi o osso duro de roer. Graças à sua celebridade. O Câmara realmente administrou muitas crises. Ele realmente... E ele está num ano só administrando crises. Realmente, é um ano... Há dois anos que, realmente, ele só administra crises. E ele é ligeiro. É um prefeito. Foi um ano complicado. Antes, administrava a crise econômica. Apenas. Agora tem a crise econômica e a pandemia. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Que tanto ele, quanto o prefeito Geraldo Júlio, quanto o prefeito João Campos, foram quadros que o PSB... E outros quadros, o deputado Tadeu Alencal, o deputado Danilo Cabral, o deputado Milton Coelho, foram quadros que o PSB... Mas, agora, veja... São grandes quadros do partido. Eu sei. Isso aí, eu sei. Agora, eu quero perguntar o seguinte. Nesses quadros aí, todos eles são da sua geração. Milton Coelho, Danilo, Tadeu, todos eles. E eu acho que chegou o momento de Sileno Guedes pleitear sua cadeira na Câmara Federal. Aí eu pergunto, Sileno Guedes tem esse desejo? Eu quero a resposta. Sileno Guedes tem o desejo... Eu não estou perguntando se você quer. Se você tem esse desejo... Eu vejo só, claro. E disputar se é o momento... Quem faz política... Não, não venha dizer que é o partido que diz Sileno, você tem que ter a vontade. Eu vou lhe responder. Você tem esse desejo. Quem faz política... É mesmo quando você perguntar a um jogador se ele quer ir para a seleção brasileira. Qual é o jogador de futebol que não quer ir para a seleção brasileira? Todos eles querem ir. Todos eles querem ir. Então, seja... Mas, na política, muitas vezes, é melhor não. Tão importante quanto você tem um mandato, é você ter um papel político. E você testemunha que, há muitos anos, embora eu não tenha mandato, fui vereador no começo do ano 2000, final dos anos 90 para 2000. Mas, durante todos esses anos, eu desempenho um papel político no meu partido. Seja como militante, seja como secretário. Todas essas passagens que você falou aí no início da nossa conversa são passagens fruto de uma relação política. Com a liderança do governo Eduardo Campos, depois com o prefeito-geral no julho, agora com o governador Paulo Câmara, o prefeito João Campos agora. Então, seja, disputar mandato numa situação de um quadro orgânico do partido, como eu sou, como é o nosso companheiro Milton Coelho, e tantos outros companheiros, tanto da bancada estadual quanto da bancada federal, isso é uma circunstância que acontece de um entendimento do partido. Se o partido acha... E não é aquela demagogia, estou à disposição do partido, se quiserem eu me coloco... Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que tão importante quanto o teu mandato é você ter o papel político. E o meu partido, os meus companheiros, os meus deputados federais, os meus deputados estaduais, o meu governador, o meu prefeito, o meu ex-prefeito, o ex-governador Eduardo Campos, todos eles me deram diversas tarefas e diversas missões que eu exerci cumprindo esse papel político. Agora, está se encerrando um ciclo agora... Agora, no ano que vem, está se encerrando um outro ciclo do PSD, que é o encerramento do mandato do governador Paulo Câmara. Vai ter uma nova arrumação para a Assembleia, vai ter uma nova arrumação para a Câmara Federal. E nessa arrumação, eu posso estar nessa arrumação. É claro que eu desejo também continuar tendo esse papel político, que pode ser desempenhando, disputando o mandato eleitoral ou não. Essa não é a... Até porque, eu vou ser muito sincero também, não é aquela conversa, ah, eleição só em ano da eleição. Não é isso, não. Eleição a gente está tratando agora, eu sou presidente de um partido, tenho a obrigação de organizar o partido para o ano que vem. Então, eu não estou com essa balela que às vezes a pessoa, ah, 22, só é 22, não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, mas é verdade também que o momento está muito ruim para a gente falar. É, é complicado agora ficar, porque ele está... É, é um desrespeito à população a gente falar de eleição agora. Então, ou seja, a pauta do povo não é essa. A pauta das pessoas não é essa. A pauta do cidadão que está querendo sair de casa, não aguenta mais o confinamento, não aguenta mais a restrição. Não é a eleição, não é nem a política, não é a eleição. A eleição vai acontecer, está com o calendário marcado, ela vai acontecer. Mas essa não é a pauta do povo. Então, ou seja, vamos cumprir o calendário. Hoje eu tenho uma tarefa, como você, a gente começou até agora, extremamente desafiadora, dada pela confiança do governador Paulo Câmara para a gente tocar adiante. A gente trabalha três expedientes para poder ter a condição também de coordenar o partido, para poder organizar o partido, para poder apresentar aos pernambucanos uma chapa de deputados estaduais, uma chapa de deputados federais que possa melhor representar Pernambuco na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa. Então, ou seja, esse é o desafio do momento. E organizar o partido pela base. Agora, se lá na frente a gente vai discutir, quando chegar a hora de discutir os nomes, aí esse é o momento que a gente vai ver com o partido. Agora, para Sileno Guedes, hoje o PSB está meio dividido. O PSB tem um lado que quer fechar com o Lula de todo jeito, e tem outro lado que advoga a candidatura própria, que é o lado do prefeito. Tem um lado que advoga marchar com o Lula, um lado que advoga a candidatura própria, e tem outro lado que advoga apoiar uma candidatura que não seja Lula, uma candidatura por fora, que pode ser um outsider, ou o próprio Ciro Gomes. E tem... O PSB ainda não está fechado. Está me ouvindo? Vamos esperar um pouquinho, mas se volta. Eu não estou lhe ouvindo, mas vamos ver se volta. Eu sei que o maior desafio tem que ser o plano pós-Covid. Todo mundo sabe disso, mas agora a gente está falando de política. Ai, meu Deus, eu não acredito. Essa parte que era a melhor parte... Estou vendo o que você está falando, mas não estou lhe ouvindo. O PSB vai ter um projeto para o Brasil. Está sem áudio de novo, Sileno. O áudio de Sileno caiu de novo. A melhor parte que eu ia perguntar é o de Sileno de novo. Eu vou comprar outro roteador para Sileno mandar de presente. É alguma coisa dele, que acaba o áudio e sai. Eu não sei o que é. Não, estou lhe ouvindo, não. Estou ouvindo o que você está falando. Está perguntando. Está me ouvindo, Roberta, mas não... Seu áudio sai. Manda ele sair, entra de novo. Aí Clementina, a porforado, fala calma, Roberta. A Dilcinho Gomes também. Entendei? Eu estou rindo. Manda ele sair, entra de novo. Sai, entra de novo. Nessa live. Sai, nessa própria live, entra de novo. Vai. Vai. Eu fico aqui. Vá. Saia que eu entro de novo. Saia e você entra de novo. Saia. Sai, Sileno. Use libras. Sai. Sai. Você está ouviu? Você está ouviu? Vamos ver se ele entra de novo. Calma, a gente espera. O pessoal vai esperar. Calma aí, que eu quero saber dessa decisão de Sileno sobre a questão do PSB. Sileno Guedes entrou. Ciro Gomes. Tem gente que quer Ciro Gomes. Vamos ver se Sileno entra. E agora, voltou? Voltou! Ele voltou! Vamos aqui, vamos ali. A gente vai desativar um pouquinho esses comentários, que fica muito, sujando muito a tela. Só um pouquinho. Sileno, aí o que eu queria saber. O PSB tem três teses. A gente vê aí, pelo que está vendo nos jornais, um campo que apoia a Lula, outro campo que apoia o nome que seja Ciro Gomes, ou um outsider, que poderia ser qualquer um que venha a surgir por aí. E a questão de Ciro Gomes. O que é que Sileno, pessoalmente, hoje, como presidente do PSB, advoga? Qual seria a sua linha? Você, perto de uma mesa, diria, eu quero o quê? Eu tenho que votar. Eu discutiria a candidatura própria. O PSB apresentou, em 2014, um projeto para o Brasil. O PSB é o único partido que faz, e está realizando, um grande programa de autocrítica, autoreforma. O PSB é um partido que tem mais de 70 anos. É uma grande opção para o Brasil. Apresentamos um projeto de 2014, que, como você sabe, a gente foi impedido de apresentar pela catástrofe que nos ocorreu com a perda de Eduardo. Mas, o PSB pode procurar quadros, o PSB pode procurar dentro dos seus quadros ou fora das suas fileiras, uma forma de criar uma candidatura própria para poder, inclusive, mostrar à sociedade brasileira o que é que o PSB pode fazer pelo Brasil. Há exemplo do que faz e vem fazendo em vários estados e municípios brasileiros. Há exemplo do... Seguindo um roteiro que foi, obviamente, precisando ir à autoreforma do partido. É como se fosse uma análise por dentro do partido que a gente está fazendo com a nossa militância. É um trabalho belíssimo que está sendo liderado pelo nosso presidente nacional, Carlos Siqueira. Vale a pena você depois conversar um pouco com ele sobre a autoreforma, que é uma coisa inédita em partidos políticos no Brasil, para justamente estar antenado com a população, estar falando a mesma linguagem que a população fala. E esse nome seria Márcio França? Não, eu não diria que o PSB hoje tenha um nome. Eu acho que o governo Márcio França é um nome nacional importante. O PSB pode fazer discussões com outros quadros importantes da sociedade que tem tempo para se filiar ao partido ainda. A legislação eleitoral tem prazo ainda para filiação. Então, não necessariamente quadros que hoje são filiados ao PSB. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que era importante para o primeiro turno das eleições a gente apresentar para o Brasil o projeto do PSB. Não tenho nada contra a candidatura do Partido dos Trabalhadores, a pré-candidatura do presidente Lula, até porque o PSB tem uma relação histórica com o presidente Lula, uma relação histórica com o PT. O presidente Lula foi muito importante para o Brasil e o PSB foi muito importante para o presidente Lula durante aquele... Para o PT. Então, ou seja... Vamos se ajudar naquele momento. Foi importante. Exatamente. Eu acho que que isso pode ser reeditado ou pode ser reeditado. Agora, se fosse me colocar numa mesa para discutir a questão interna do PSB, eu discutiria primeiro... A advogaria a tese de dar candidatura própria. A possibilidade, esgotaria a possibilidade do PSB ter uma candidatura própria. Eu acho que esse é o meu... Agora, Geraldo Júlio... Oi? Geraldo Júlio candidato a governador. Certo? Quem chamaria para culpor o Senado? Porque Paulo Câmara ficar PSB com PSB não dá. Porque seria muito para... Tem que agregar um partido aí de outra... Ficaria complicado você colocar a chamada chapa pão com pão. Quem seria esse nome? Iria buscar lá o Fernando Bezerra Coelho para compor e tirar aí o Miguel Coelho... E tirar o Miguel Coelho da... Porque isso é uma jogada política. O PSB é mestre em fazer uma jogada política e se o PSB sabe a eleição e provou isso. jogou todas as pistas e não campos, fez a capital e manteve a capital. Seria uma jogada chamar Fernando Bezerra para compor o Senado e trazê-lo para o lado de cá e do litoral ao sertão? Poderia acontecer isso? O prefeito Geraldo Júlio fez uma fala essa semana muito lúcida, muito tranquila. Aliás, como é o perfil dele, dizendo que a Frente Popular vai saber escolher qual é o melhor caminho. E o governador Paulo Câmara é o grande coordenador dessa sucessão. A sucessão é do governador Paulo Câmara. Então, assim, eu acho precipitado a gente dizer, até porque a gente tem uma frente muito grande, são mais de dez partidos que compõem a frente. É natural que o PSB vá buscar, encabeçar, hoje governa Pernambuco, já desde 2007, que nós governamos em Pernambuco. É natural que o PSB vá buscar se manter governando. Agora, isso vai ser muito discutido dentro da Frente Popular, são vários partidos que compõem a frente. O prefeito Geraldo Júlio é um quadro, um dos melhores quadros do PSB, passou aprovadíssimo pela Prefeitura do Recife, fez uma gestão extremamente democrática, participativa, presente em todos os setores da sociedade. Agora, ele não é naturalmente candidato a governador. O candidato a governador é quem vai definir junto com os outros partidos. Ele não é o candidato natural, você diria hoje que Geraldo Júlio não é o candidato natural. Não, eu diria que Geraldo Júlio é um dos principais quadros do PSB para disputar uma eleição, seja ela qual for, seja ela qual for, inclusive é de governador. Agora, essa pauta não está colocada agora, a hora de colocar a pauta, quem vai dar o start nessa pauta é o governador Paulo Câmara, a associação é dele, ele é o governador. Então, eu acho que o governador Paulo Câmara vai ter a sabedoria de conduzir todo esse processo, ele sabe exatamente qual é o horário, o tempo correto para fazer essa articulação. Agora, se você for perguntar a militância do PSB, se você for perguntar o segmento social do PSB, se você for perguntar a... A Silêncio Guedes, presidente do PSB, quem seria o grande candidato? Eu acho que... Geraldo Júlio, uma vez que você foi secretário dele, uma vez que você tem uma boa ligação com ele, acha um bom nome? eu acho que é Geraldo Júlio, é isso que eu estava dizendo aqui agora, se você for perguntar a militância do partido, aos movimentos de base do partido, a preferência, existe uma preferência muito forte pelo prefeito Geraldo Júlio, existe um clamor e um desejo que o prefeito Geraldo Júlio seja o nosso candidato. E esse nome de Zé Neto? E esse nome de Zé Neto que foi colocado por alguns parlamentares, por algumas pessoas? Porque Zé Neto também é uma unanimidade, todo mundo gosta de Zé Neto. Exatamente. Não tem dificuldade, é isso que eu estou dizendo, eu acho que o momento dos partidos políticos agora é o momento da discussão, esse é o momento da gente conversar, a gente só vai definindo a conversão lá em agosto do ano que vem, então até lá é muita conversa, é muita ponderação para um lado, muita ponderação para o outro, então as pessoas têm direito a ter as suas preferências, cada um tem as suas preferências. Você acha que Zé Neto tem esse desejo? Porque o governador Paulo Câmara à época, o governador Paulo Câmara à época que foi lançado o nome dele, ele dizia que não tinha esse desejo, ele dizia à época que não tinha o desejo, foi candidato e acabou também não queria se reeleger e foi reeleito. Você acha que tem, Zé Neto tem esse desejo, tem esse perfil, de ser um homem de frente e não de bastidor? Eu não sei, amanhã eu pergunto a ele, eu não sei, eu não perguntei, vou perguntar a ele, porque eu queria saber por quem você conversa, faz parte dessa, ali do palácio, está todo dia ali, tem esse perfil? E tem mais alguém ali? Você perguntar a ele, você perguntar a ele, você quer ou não quer? Aí ele me dizia, vou te dizer. Não, eu não sei, eu não sei, eu acho que é importante, o Zé Neto desempenha um papel importantíssimo, muitos anos ao lado do governador Paulo Câmara, ajudou muito. O Zé Neto é uma unanimidade, realmente, muita gente gosta dele, ou travou de novo. Não, estou aqui, alô? Oi, 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 oi. Oi, volta, alô, volte, 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 por favor, volte. Voltei. Oi, estou lhe ouvindo, está meio travando, mas estou lhe ouvindo. Oi, oi, Roberta. E desses federais que tem por aí, quem teria mais o perfil que gostaria? Filipe Carreiras? Não, essa não está, não está tendo essa discussão, Roberta, sinceramente, não está tendo essa discussão. Nem com o Zé Neto. uma unanimidade quase que a discussão seria Geraldo Júlio é o nome candidato ao governo, né? Isso aí ficou meio claro pelo que você disse, que está aí, a gente vê posto, o nome de Geraldo Júlio é o nome para a candidatura ao governo do Estado. Aí teria que compor com outro partido, a vice, da majoritária e ao Senado, né? Não, mas escute, veja só, é como disse o próprio prefeito Geraldo Júlio também, as pessoas falam naturalmente do nome dele pelo fato de ele ter sido prefeito do Recife há oito anos, pelo fato de ele ter sido um quadro novo do PSB que se revelou com tanta competência, pelo fato de ele ter saído muito bem avaliado da gestão, então as pessoas falam naturalmente do nome dele. Agora, isso não quer dizer, estou quase que repetindo o que ele falou na entrevista dele, isso não quer dizer que naturalmente ele seja o candidato, até porque entre todos esses atributos que tem e que ele tem competência para ser governador, prefeito, ocupar qualquer cargo na administração pública, a gente sabe que ele tem competência para isso, isso passa por uma discussão política, a gente tem uma frente, não é o PSB, não é um desejo isolado do PSB ou de um deputado, quem quer, quem não quer, quem é mais carismático, ou menos carismático, quem tem unanimidade ou quem não tem, isso passa por um conjunto de uma discussão que envolve mais lidar os partidos políticos, os partidos importantes, o MDB, o PSD, o... Mas vamos combinar, Silêncio, quem comanda essa frente aí é o PSB porque tem o governo e a prefeitura do Recife, então, quem entende um pouquinho de política, sabe que quem dita o candidato ao governo é o governador Paulo Câmara, é o PSB, que é o cargo mais importante, e depois vem o Senado, isso aí é fato. A gente lidera, a gente lidera a discussão, não tenho dúvida, nós somos, nós temos, nós governamos, então a gente lidera a condução, a gente coordena a... Tanto lidera a condução do governo como a prefeitura mais importante que a prefeitura do Recife. Então, a gente, quem entende um pouquinho de política, sabe que o cargo do governador vai ser o cargo do PSB, o PSB não vai abrir mão no governo do Estado, isso aí é fato, vai ser um candidato do PSB. A gente, não precisa entender, eu não entendo nada de política, eu sou colunista social, estou conversando com você aqui, eu sou colunista social, é porque está em pandemia, não tem festa, entendeu? Eu estou conversando com você aqui, a gente está conversando de festa, mas não tem. Pois é, era melhor, era melhor. Então, veja, então não tem, então quem tem que conduzir o cargo do governador está o quê? Agora, senador, lógico que o PSB pode tentar fazer o Senado, Paulo Câmara para Senado, Paulo Câmara acho que deseja ser senador, agora convencer os outros partidos vai ser mais difícil, porque aí realmente é uma ampla frente, pode abrir uma dissidência aí do pessoal dizer, não, não quero, aí a gente vai para outro canto. Aí eu não sei como é que vai ficar Paulo Câmara, se ele vai aceitar ser federal, etc e tal, porque realmente é complicado você colocar dojo majoritário do PSB, é complicado, isso aí, eu não entendo em política, eu não entendo, não faz, não é minha praia, mas é complicado, eu acho que é mais fácil realmente ele ser federal. A boa, a boa, a boa lógica, se a gente for analisar a lógica apenas, você está correta, ah, o PSB está no governo, indica o governador, não pode ser o senador, bota um de outro partido, o vice-governador de outro, pronto, então está feita a chave. A leitura singela é exatamente essa, né, mas só que, é como estou lhe dizendo, não é exatamente assim que a banda toca, os partidos... Realmente é assim, porque os partidos reivindicam muito, né? Os partidos políticos que compõem a Frente Popular são partidos importantes, o sucesso do PSB ao longo de todos esses anos governando Pernambuco, é um projeto do PSB liderado pelo PSB, não se deve apenas ao PSB, se deve a quadros importantes desses partidos que foram emprestados nesse projeto. Então a gente tem que reconhecer e respeitar a presença e a opinião desses partidos da formação da sua frente para que a gente consiga continuar dando aos pernambucanos as entregas que a gente fez, que a gente tem fazendo ao longo de todos esses anos. Então, quando a gente fala a vaga do PSB de todo jeito, não tem nada de todo jeito, não tem nada de todo jeito, a gente tem que ter muita discussão, tanto é que muitas vezes a gente vai para a convenção, teve ano que a gente foi para a convenção, a convenção ia começar e a gente estava conversando ainda na sala do lado para resolver as coisas. Então, ou seja, por quê? Porque todo mundo precisa ser ouvido, todo mundo tem que ter esse respeito. A gente é como se fosse um time, não dá para ninguém jogar individualmente. Quando você tem um time que alguém quer fazer gol sozinho, é muito arriscado, ninguém faz gol sozinho. Então, além de ser muito raro. Então, a gente precisa ter o reconhecimento dos companheiros da Frente Popular, dos diversos partidos da Frente Popular, o respeito que temos e a condução de 22 vai ser dada da mesma forma que se deu nos outros anos, nas outras eleições. As construções que foram feitas nos outros anos, a gente apresentou quadros, nomes, que tinha um perfil eleitoral que podia disputar bem a eleição, a reeleição do prefeito Geraldo Júlio, o nome do atual prefeito João Campos, a própria reeleição do governador Paulo Câmara, que estava no mandato para disputar a reeleição. Então, ou seja, esses elementos que favoreceram a permanência do PSB encabeçando, liderando a chapa, é verdade, favoreceram. como eu falei, a gente está encerrando um ciclo agora, mais um ciclo da Frente Popular. Vamos continuar. O PSB vai reivindicar, continuar? Claro que vai reivindicar. O PSB quer continuar governando Pernambuco, lidera hoje, tem o governador. É natural que o PSB queira apresentar um candidato a governador, queira submeter à frente um nome para se lançar candidato. A gente vai buscar, não vai abrir mão de fazer essa discussão agora. É uma discussão que vai se dar dentro da frente. Por isso que fica difícil, nesse momento, a gente falar como é que é, como será essa arrumação. Porque se você imaginar, por exemplo, se o governo tem muitas variáveis até lá. Alguma coisa, ele vai ter que se desincompatibilizar em abril. Ele se desincompatibilizando em abril, significa dizer que a vida... O governador vai ser do B. Será que a vice-governadora não vai disputar nenhum mandato ou prefere... Então, ou seja, tem uma série de nuances aí... Se eu fosse ela, eu ficava nove meses no governo e garantiria meu quadrozinho lá no Palácio do Campo das Princesas. Se eu fosse Luciana Santos, eu garantiria nove meses lá, depois eu me resolveria. Porque o cavalo passa, sei lá, às vezes, uma vez na vida. Você tem nove meses como governadora, a primeira mulher a governar Pernambuco, eu, ela, pegaria esse cargo e sairia correndo. Eu estou brincando aqui com vocês. Mas, olha, antes da gente terminar, porque foi uma live para lá e para cá, a gente tem que fazer outra. Tem que fazer outra. A gente tem que fazer outra. Se realmente viesse esse convite de Lula para fechar com o PSB, para o governador Paulo Câmara ser o vice de Lula. Embora eu ache que Lula vai querer alguém de centro lá, como ele fez na primeira vez, José Lincar. Eu acho que pela cabeça de Lula ele vai querer alguém de centro, porque no Nordeste a gente já tem garantido o voto de esquerda. Se viesse esse convite de Lula, como falaram, para Paulo Câmara ser o vice, Paulo Câmara deveria embarcar nessa e fechar logo o PSB, fechar logo com Lula? Essa é a pergunta para encerrar. Pronto, vou responder para você. Primeiro que é uma suposição, é muito ruim a gente falar de suposição. Segundo, o PSB não... O jornalista tem que supor, o jornalista tem que ser assim, para lá. O PSB não funciona exatamente dessa maneira. O PSB tem um conjunto, o PSB existe no Brasil inteiro. O governo Paulo Câmara é muito respeitado internamente no partido, mas essa discussão passa pelo partido inteiro. Então, não é uma decisão isolada do governador Paulo Câmara. E nem da bancada de Pernambuco. Nem da bancada de Pernambuco, nem do partido dos trabalhadores. Então, ou seja, primeiro é uma suposição. E segundo, em havendo, vou entrar na sua suposição aí, em havendo esse espaço para o PSB, essa discussão seria feita internamente de uma forma muito ampla. Esse é assunto, talvez, até para se levar para o Congresso do partido, que é onde reúne toda a militância. Não, eu estou perguntando a Sileno Guedes, pessoalmente, se chegasse a Sileno Guedes, perguntando, Paulo Câmara, fosse aconselhar com o Sileno Guedes. Olha, receber essa proposta aqui de Lula. Eu não sei nem quem é da Lula, porque eu queria saber. Lula perguntando a ele, se você quer ser meu vício, se fosse você, se ele fosse aconselhar com você. E aí, Sileno, aceita ou não aceita? O que é que você diria? Aí eu dizia, vamos ligar para a Carla Siqueira para a gente convidar um congresso do partido para a gente saber se essa proposta é boa. Ai, Sileno, mas tu escapa muito, Sileno. Sileno, foi um prazer ter você aqui. Eu ficava a noite todo dia conversando, mas você foi ótimo. Foi muito boa. Adoro conversar, papiar. Olha, parabéns pelo trabalho. Sucesso sempre. Um beijo, Eduardo, nos meninos todos. Seu filho que faz ita, você que é um orgulho para você. Sua menina também, clarinha. Um beijo para todos, viu? A gente se encontra por aí na vida. Se Deus quiser, sucesso aí se você embarcar para essa candidatura federal. Sucesso também. Tomara que dê certo, porque eu sei que a gente sempre tem sonhos na vida, que esse seu sonho seja realizado. E a gente volta a conversar. Daqui para lá tem muito tempo para outras lives para a gente conversar. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Sim, eu vou comprar um loteador novo, viu? Alguma coisa de internet novo. Parabéns, Aiu. Parabéns pelo seu trabalho. Eu vou deixar gravada aqui essa live para quem quiser acompanhar depois, quem não pôde acompanhar agora, a live está gravada. Agradecer mais uma vez a Copa Ergas, companheira Pernambucana de Gás de Pernambuco, que nos proporciona essa live sobre assuntos diversos, às vezes a política, às vezes a sociedade, às vezes sobre tudo. Um beijo bem grande a todos. Obrigada mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.